Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar hoje? Pedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas? Reze com o Padre Alessandro para que a proteção de Deus recaia sobre a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Às vezes precisamos parar um pouco para refletir e tomar consciência de que vivemos hoje apegados a tudo. Olha meu irmão, tudo passa. A beleza passa, a idade passa e tudo passa muito rápido. Você tem que ser feliz. Você tem que estar feliz. Se você não se permitir, se você não deixar nada acontecer na sua vida, você é o seu próprio obstáculo. Enfrente o seu maior adversário, você mesmo. Você não permite que ninguém entre em sua vida. Principalmente aquele que fará toda a diferença, Jesus Cristo. Jesus sempre vai fazer o que você não pode, o que você não consegue. Mas Ele está esperando que você faça aquilo que você pode. E Ele te preparou uma vida abundante, cheia de amor, repleta de esperança. Uma vida que só um pai que ama muito deseja fielmente para o seu filho. É nesta confiança que eu, Padre Alessandro Campos, te convido a rezar comigo. Feche por alguns instantes os seus olhos, põe a mão no seu coração e reze comigo agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.